Fala galera, começando mais um vídeo do Fala na Veia, ontem foi feriado, eu trabalhei né? Eu curti né, feriadão. Curtiu né? Vou falar com você, o que você fez João? Curti. É, e só eu trabalhei. Pois é. Te falava. Ó, tamo aí com o carro do João Francisque, salvando ele aí né João? É oi. Meu zelicórdia, convenceu a salvar. Galera, quem não lembra do carro do João, a gente fez um vídeo dele colocando uma travessa né, fazendo adaptação aí pra colocar a caixa de 5 marchas. Eu conheço o Joãozinho desde pequeno. Quando eu era criança, ele já trabalhava com meu pai, meu pai chamava ele pra fazer um serviço pro meu pai. É um excelente pedrigo. Então eu conheci desde pequeno, o Joãozinho comprou o Opala e aí ele trouxe aqui pra gente agora, pra gente adaptar uma caixa pra ele. Vou trazer meu carro aqui, o Opala 76, pra colocar umas 5 marchas nele, pra ficar melhor, pra ver o Hélito, meu mecânico que vai colocar. É, oi. Vamos ver se vai ficar bom né? Também né? Se vispou, mas eu garanto que vai ser esse vispou. Isso aqui vai soplando. Aqui tá, vou desenhar aqui, dois motores com duas cachos. Uma lentinha né? A medição que eu fiz foi que normalmente quando ele entra lá, ele entra em questão de dois dedos. Se vocês pegarem pra medir aqui ó, ele vai entrar dois dedos. Então ele não consegue entrar, porque ele estaria até aqui mais ou menos ó. Então o que a gente tem que fazer? Diminuir o tamanho do cardão. Agora aqui eu vou colocar aqui ó, o tamanho que eu quero que eles cortem o cardão pra mim. Aqui ó, eu vou pedir eles pra cortarem. Bem acabadinho, a caixa no lugar perfeitamente. Espero que esteja tudo em ordem. Vamos testar pra ver se ficou bom. Foi lá nos primórdios né? Uma das primeiras caixas que a gente colocou. A primeira? Foi a primeira, foi a primeira. Foi a primeira cinco marchas que a gente instalou no Apala. E a gente fez essa coisa horrorosa aí que vocês estão vendo. Hoje a gente não faz mais isso né? Hoje a gente coloca as orelhinhas aqui né? A gente solda duas orelhinhas aqui, as orelhinhas originais. Uma aqui, uma aqui. E usa o suporte original pra não ficar essa chapa horrorosa aí. Ô João, falando nisso, tem um cupim aqui hein? Aqui tá igual a caravana, Daniel. Ah não, a caravana tá mil vezes melhor. Mil vezes melhor. Tá não? Tá melhor porque tá cheio de latinha. Ele pegou as latinhas de refrigerante e botou aqui, João ó. Refrigerante, spray, colagem, gel. Ó o João botou nada, só o tapete, só. Que óbvio, velho. Se perder a chave, tem a mão por dentro. Aí galera, então a gente usou na época essa solução aí. Foi bem fácil o que a gente achou né? Simplesmente a gente atravessou uma trave. Um vergalhão de madeira. Isso aí é mola de caminhão? O que que é isso? Não, de chapa de arco. Não, eu sei que é uma chapa de arco, mas... Não é mola não, é de chapa mesmo. É mesmo? Bom, aí a gente fez esse trem horroroso aí. Mas funcional né, João? Funcional. Tá funcionando. E o Joãozinho roda com o carro todo dia. Chegou aqui pra nós salvar aí. Tipo assim... Carregando escada. Escada. Machada, madeira. Bom, pega o leque aí pra gente mostrar. Joãozinho veio aqui galera, porque olha o que aconteceu. O leque dele estourou. Vou jogar a luzinha mesmo, diminuir a luz. O leque dele estourou. Igual vocês estão vendo aí o local do amortecedor. Vamos virar ele pra montar de vez. Aqui teria que fixar o amortecedor igual lá de cá, mas o lá de cá estourou. Ô João, pera aí, eu tô falando aqui. Aí estourou. Por isso com a barulheira dos gramas, o Joãozinho cagou de medo. Aí trouxe o carro aí pra nós resolver isso aí na urgência. Pediu pelo amor de Deus. Deu muito barulho, João? Muito, muito barulho. Bateu muito. Bateu muito. Aí nós a gente tirou o leque. A bucha já tava solta. Cadê a bucha do pinto central? A bucha do pinto central. Já nem existe mais. Aí não teve jeito. Nós estamos trocando aí pro João salvar ele e pelo menos pra ele rodar, né, João? Isso. Trocar o leque aí. Botar um outro leque usadinho, né? Pega o usadinho bom aí pro João. Aí, ó. Nós estamos passando o leque usadinho pro João. Usadinho bom, vira ao contrário. Aí, galera, ó. Agora sim, ó. Beleza? Então a gente tá passando esse leque aí pra ele. Já aproveitou e comprou um pivô novo. Uma bucha nova. O Danny Boy já até crava a bucha aí. E agora? A bucha do pinto central. Né não, Francis? Isso. Quem quiser ver o vídeo detalhado aí da troca da bucha do pinto central, a gente vai fazer um videozinho separado aí e vai colocar pros membros que querem um negócio técnico, né? Então quem é técnico, entra lá. Ô, João, sabe quanto que custa pra ver os trens técnicos do canal, zé? Não. 7,99 por mês? Barato. O que você come com 7,99? Nada. Não dá nada com 7,99? Não dá nada mesmo, não. Então, beleza, galera. Quem quiser ver aí a parte técnica, né? De como é feito o processo, tá disponível aí pros membros do canal. Demorou, Danny Boy? Demorou. Danny Boy. Que câmera louca, hein, velho? Ai, bovinho. Aí, galera, pivô novo. João Francisco que você tá colocando na joia. Buxinho do leque também novo. Danny Boy tá utilizando aí a ferramenta encolhedor de mola, né, Danny Boy? Trabalha com segurança, né? Não tem perigo de nada acontecer errado, vai com calma. Perigo sempre tem mais. Menor, né, Danny Boy? Tem menos perigo do que outro macaco. Não, com macaco, misericórdia, né? Toma cuidado. Então, ó lá, galera, como que a ferramenta funciona? Ele vai recolhendo a porca e o eixo vai subindo. À medida que o eixo vai subindo, o leque vai sendo erguido, vai sendo levantado. Até ele atingir essa posição, né? Até ele subir e poder encaixar aqui no olhar e atravessar o parafuso. Vai atravessar o parafuso lá primeiro e depois encaixa-se o pivô. Depois encaixa o pivô aí na manga de eixo. Beleza? Danny Boy! Apertei, bolinha vermelha. Carrinho arrumado aí, ó. Agora é hora do test drive. Ficou tão, velho! Ficou doido demais! Ficou doido demais! Cadê meu ciborna? Pode ir! Ficou doido demais! Ficou doido demais! Ficou doido demais! Tem que assinar o também. Pelo menos, né? Ficou doido demais! Hicou doido demais! É hora do dia do dia 25 anos! Se inscreva no canal.